MÚSICA MÚSICA Cross E também vem tudo a mim 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 E tem hora que eu sinto vontade E também vem tudo a mim 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 E agora eu te virei pra falar Nessa hora eu te banquei E vim dizer que eu não vou pra te amar Deixa o meu nome e Deus já disse Mas se tu se dispuser E em qualquer momento tu irá morar O brisque de ódio, esse vento vai, vai, vai Tu me adoram e eu visita tua casa Tu me adoram e eu visita tua família Tu me adoram e eu visita tua saúde Tu me adoram e ninguém, ninguém Tu me adoram e eu visita tua saúde Tu me adoram e eu visita tua E eu sou da luta e tu não sei via Tu me adoram e eu visita tua família Tu me adoram e eu visita tua família Tu tem bem, o mundo vai mexer em volta dele Tu tem, tu tem, tu tem que respeitar Tu tem, tu tem, me tem que respeitar Tu tem, tu tem, tu tem que respeitar Não se precisa de expulsar Em qualquer momento, tu me adorás Em qualquer momento, tu me adorás Em qualquer momento, tu me adorás Em outros carros, esse vento vai Quem pode creio que vai passar Quem pode creio que vai passar Quem pode creio que vai passar Ainda tenho Pra te servir Eu vim aqui de cedo e rei Tô perdoado e o coelho já E de sofrer contigo Eu tenho a minha vida E de onde é que a alma me esterê Tô perdoado e rei Tô perdoado e o coelho já E de onde é que a alma me esterê Tô perdoado e rei Tô perdoado e rei Tô perdoado e rei